Fala galera, muito beleza que eu fico falando com as redes dessa vez por 13 anos, isso mesmo, já fiz 13 anos, domingo, dia 9 de sexto, até hoje nada de Minimumus abriu as portas não, reabriu, até hoje um jogo bacana, um jogo bom, foi embora, fechou as portas e até hoje está assim, Minimumus voltaremos em breve, estamos negociando com o seu retorno e reabriu as portas não novamente, eu acho que sinceramente perdi a esperança, Minimumus não vai voltar, bom, vai voltar, mas não esse ano, porque disseram que ia voltar dia 19 de fevereiro, mas estamos 12 de 6 e nada, até agora nada, eu só queria dizer muito obrigado pelo cara que criou isso, criou um belo jogo, eu digo, foi bom enquanto durou, um belo jogo como esse, acabar, enquanto isso podemos jogar, Rabu, Pirate, pelo menos, isso é Tempirate, muito obrigado, gente, pelo apoio aí pelo canal, 9 inscritos, agradeço, espero que vocês tenham gostado, deixa um like, valeu, falou, galera, muito obrigado.